Fala galera! Vocês estão bem? NCB aqui para mais um vídeo com vocês E o vídeo de hoje a gente tá em busca de uma chuteira Pra mim começar a fazer futebol E a gente vai em várias lojas Assim de Nike, Adidas Essas lojas bem legais Eu vou mostrar para vocês Mas para que isso seja possível Vocês precisam deixar seu like Se inscreve no canal E ative o sininho de notificações Porque aqui tem vídeo toda semana e todo dia Né meus jovens? Então vamos lá! Outlet que a gente tá Orlando Premium Outlets Tem Calvin Klein Aero Postel Polo Polo Rob Lahren Ó lá embaixo Matome Ó a Puma A gente tem que passar na Puma A gente tem que passar na Puma, viu? Vamos passar na Puma Uau! Legal! Aqui galera Não tem nenhuma vaga Lá atrás também Que era o prédio que a gente parava É... Eles não pagavam, né? Era de graça Agora os caras vêm Falando que é 10 dólares Estacionar Ah, mas me falaram que é barato Não Entramos agora E agora nós vamos Em que loja? Que loja que a gente vai? Vamos ver É a loja de esporte Eu vi que tem uma Nike Mas a Nike tá lá do outro lado Não Olha a fila da Gucci Olha a fila da Gucci Vamos tentando procurar Tá tudo misturado Tá aqui na fila Achamos a chuteira, né? Pois é Mostra o modelo que você escolheu Ó Aqui É porque com cravo tem muito perigo, né? Torcer o pé É, torcer o pé É legal eu escolher esse modelo Que eu, no caso, achei bem bonito Bem legal Estamos saindo agora, galera Porque a gente já Deu uma olhadinha no atlet E vimos já as lojas Deixa eu tirar o zoom É Agora nós estamos indo embora E eu vou mostrar o caminho pra vocês Estamos Certinha Ficou certinha em mim E Foi outra, aliás Eu mostrei uma Mas foi outra Que eu comprei Porque a gente acabou trocando Porque eu escolhi outra Que não tem cravo Porque eu prefiro Que não tenha cravo Pra não ter perigo De cair Machucar a canela E Tchau Orlando For me watch legs Good vibes Tchau Calma, galera Quanta gente saindo, ó Dá pra acreditar Que tem Tudo isso de gente saindo Muita gente E pra terminar A gente vai no Sons Club Que é um pouquinho Perto daqui de casa E se vocês gostaram E se vocês gostaram do vídeo De ir na Notelete Que eu mostrei Lá De ver como é que é E Ah Deixa eu mostrar a chuteira Pra vocês É bem Uma chuteira Mas Ó Ah não, ó Galera Ela não tem cravo Não tem cravo Porque eu não gosto E Aqui, ó Ó que legal Ela é aqui, ó Só que tá Aqui dentro, ó Ó Vocês conseguem ver lá, ó Por dentro É verde e preto Que legal Vocês gostaram do vídeo Já deixe seu like Já garante sua inscrição aqui E Venha Acompanhar Minha jornada Fui